Boa noite pessoal, mais um vídeo hoje com vocês. Dessa vez é o tornado aí em Porto Velho, que foi responsável por estragos durante uma chuva. Forte ventania durou alguns minutos, mas foi o suficiente para derrubar árvores, destelhar casas e estabelecimentos comerciais na tarde dessa quinta-feira. Então essa tornado atingiu aí, gente, nessa tarde, causou vários estragos. Segundo o Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o raro fenômeno atingiu a categoria F0 na escala Fujita, que mede aí a intensidade dos tornados e vai de 0 a 5. Conforme explicado pelo CESIPAM, os tornados são medidos pela quantia de estrago que causam, e não pelo seu tamanho físico. O tamanho de um tornado indica a sua ferocidade. Vídeos gravados aí por uma equipe da rede amazônica mostram estabelecimentos comerciais destelhados. Fios de energia caídos, árvores e placas de sinalização derrubadas. A forte ventania também durou alguns minutos, mas foi o suficiente para causar vários estragos na avenida Guaporé com Rio de Janeiro. Uma barracharia foi completamente destelhada e os destroços aí espalharam pelas vias. Outros estabelecimentos também foram destruídos aí pelo vento. Então vocês vão ficar aí com a imagem. Você que é novo no canal, convido você a se inscrever, deixar um joinha para estar sempre acompanhando aqui as notícias. Valeu pessoal, fico aí com os vídeos. Na mesma linha aqui, na Rio de Janeiro com a Guaporé, casa de carne braúna, borracharia, não ficou uma telha em pé. Olha a bagaceira que fez no chão aqui, bagaçou, a árvore caiu ali, tampou a Rio de Janeiro com a Guaporé, não tem passagem. Estesa calamidade, tornado é a força do céu, meu Deus amado. Foi um estrago grande, alta tensão caída aqui, vou até sumir daqui logo que é melhor. Deus abençoe a todos. Estou até saindo o chinelo. Caralho, moleque! Nossa, está despenhando tudo. Cara, não vem. A gente vai pra cá, a gente vão lá pra cá, você anda lá no posto. Vai lá, vai lá no posto. Da Rosbata, não vai lá... Faz a gente lá pra cá, mano. Deixa eu vir para nós. Deixa eu vir! Onde você? Onde você? Isso é caramba, rapaz! Rapaz, não pode, velho. Eu não conto tudo, irmão. Olha! Olha lá, olha lá. Olha lá! O que está bom?